E nesta prática iremos tentar cultivar alguns sentimentos de bem-crença, de compaixão, de paz, com o povo ucraniano que se encontra em especial sofrimento. Mas tentaremos também alargar para todas as pessoas do planeta. Meu nome é Vitor Bestocchini e terei o prazer de orientar esta próxima prática. E começamos pela postura, começando por estabelecer uma postura que lhe seja confortável, mas tendo também essas características de energia, de vitalidade. Poderá fechar o olhar, se assim quiser, ou então recolhê-lo docemente num ponto à sua frente. Talvez por alguns segundos, respirando mais fundo, estendendo a expiração um pouco mais, sentindo realmente o ar à medida que entra no corpo e assim que vai saindo. Aproxima a expiração, permitindo que a sua respiração volte ao ritmo natural. No dia que estas respirações acontecem, poderá convidar a sua atenção a estar presente, estar aqui no corpo, notando onde existe a sensação de estabilidade, de equilíbrio, e procurar e de encontro com plenitude às várias sensações presentes no corpo, ou à ausência de sensações, tornando-se consciente do corpo, como ele pode estar sentado com estas características de conforto, de verticalidade, estando numa postura natural. Estas características facilitam um certo suavizar no corpo, um suavizar nos músculos do rosto, das mãos, com um certo sentido de chegar aqui e permitindo algum espaço para abrir. Talvez encontrando uma sensação de simplicidade neste momento, uma sensação de segurança também, permitindo que a respiração se suavize e alimente o coração, soltando um pouco mais a queda da respiração. Porventura, na nossa mente existem imagens da arena de guerra na Ucrânia. Antes, um país em paz, com o povo ucraniano nas suas tarefas cotidianas, tal como todos nós. Sem dúvida, há imagens de uma realidade que parece surreal. Todo o empenho e poder do invasor, os civis ucranianos a dar todo o apoio possível ao esforço de guerra, os milhões de refugiados. Talvez surjam imagens das infraestruturas que subitamente ficam destruídas e das cicatrizes que permanecem muito para além do fim de qualquer guerra. E para já basta reconhecer esses pensamentos e emoções associadas, caso existam, talvez acompanhando-os com o ritmo suave da respiração natural. todos a respirarmos juntos por várias partes de Portugal, pela Europa e por todo o mundo, cultivando um sentido de conexão, um sentido de solidariedade para o povo ucraniano. ... ... ... Agora faço o convite para repousar a sua atenção na área do peito. Nessa região do coração, o centro emocional, uma espécie de plexo solar, apenas movendo a sua atenção para essa zona. Simplesmente observando tudo o que está presente nessa zona, como se encontra neste momento, sem nada em particular para fazer, nada precisa ser diferente do que agora. Simplesmente com uma observação curiosa, um registro e de uma consciência de como é no coração agora. Permitindo que sua atenção seja gentil, pouco exigente, amiga. Continuando a repousar a atenção nessa área do corpo. Talvez seja possível que todo o cuidado e carinho que teve ao longo da sua vida, todo esse apoio que lhe deram durante a sua vida, possa expandir-se. Ao seu ritmo, apenas permitindo qualquer vibração no centro do coração expandir-se em direção ao exterior. Irradiando cuidado e bem-crença. E se essa não for a sua experiência neste momento, pode apenas ficar como se encontra e seguir a sua respiração. Se a sua mente se distrair, apenas volta à respiração, ou às minhas orientações. Permitindo agora que todo o corpo irradie, cuidado e gentileza que recebeu, expandindo-se para o mundo e para o povo ucraniano em especial. Para todas as pessoas em necessidade, em todas as partes do mundo. Deixando que estes desejos de magnanimidade sejam emanados para todas elas. Que toquem em todas essas pessoas, independentemente da sua localização geográfica, etnia, cultura, ideologia ou convicções religiosas. Talvez também seja possível trazermos pensamentos de amor e de bondade para aqueles que perderam as suas vidas, quer em batalha ou através de atos agressivos de destruição. E talvez, com algum esforço, injerte também pensamentos semelhantes de bondade amorosa. Para os arquitetos e autores desta destruição, na esperança fervorosa de que o bom senso e a razão possam prevalecer, e continuando para todos os seres neste mundo, enviando votos de paz e de bem-estar para todos os seres em todo este planeta. todos os seres não humanos, todas as criaturas, os peixes e os pássaros, irradiando desejos de paz, de cuidado e de bondade. Também enviando para esta Terra, a Terra que nos sustenta. Talvez, estendendo esta irradiação para baixo, através dos pés, para a energia da Terra. E para cima, para o Céu. Com uma vontade genuína, pura, uma vontade em ajudar, um interesse afetuoso, um desejo de que todos estejam em paz, um desejo de que todos estejam bem, de que todos estejam seguros, de que todos tenham paz. Mantendo a atenção num espaço do coração, suave e gradualmente, se quiser, poderá também incluir a respiração no campo da sua consciência mais deliberadamente, atendendo à respiração, à medida que ele entra e sai do corpo. E depois, já nos momentos finais desta prática, voltando a reconectar com o corpo, aquilo que eu suporto, talvez sentindo uma consciência mais averta, uma consciência benévola, sentindo o espaço à sua volta. Poderá abrir os olhos se eles estiveram fechados. Durante os momentos em que tudo parece impossivelmente complicado, ainda assim é possível retornar a um lugar de simplicidade, de generosidade, de bem-crença, cultivando esta nossa capacidade inata de presença e de amor. Tchau, 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 tchau.